E aí molecada, o vídeo de hoje é o seguinte mano, se eu colocar bilhões em 4 times brasileiros que um deles está na Série D e os outros nem estão em nenhuma divisão Em 20 anos eles conseguem se tornar a maior potência do futebol brasileiro e possivelmente do mundo Os 4 times são Desportiva, Rio Branco, Nova Venécia e Serra, o que eles tem em comum são times capixabas O Espírito Santo é o único estado do Sudeste que não tem time nas 3 primeiras divisões do futebol brasileiro E na 4ª divisão só tem a Nova Venécia, um time que foi fundado em 2021 e já está na 4ª E os outros times tradicionais aqui desse estado, não estou fazendo nada O estado aqui, o futebol aqui do Espírito Santo infelizmente está lagado às tralhas, é muito amadorismo Galera, quando eu ficar milionário com criptomoeda na vida real, eu vou contratar, eu vou criar um time no Espírito Santo para disputar Libertadores e Mundial É o meu sonho, enquanto isso não acontece, bora fazer isso daqui no Futebol Manager Está aqui o Desportiva galera e esse é o histórico deles 18 vezes campeão capixaba Fundado em 1963, o estádio deles é o Engenheiro Ararip Se vocês estão ligados, se o time ficar com muita grana e tiver muito sucesso, eles podem até mudar o estádio Está aqui os ícones, pessoal favorito, lenda, só o Sávio mano Sabe aquele que jogou no Real Madrid mano, sim galera, ele aqui do Espírito Santo Mesma coisa o Rio Branco, o seu estádio é o Kleber Andrade, só que não é deles mano É da Prefeitura, já foi deles, só que o time quebrou né, e teve que vender para a Prefeitura E aí eles arrumaram para a Copa de 2014, para ser centro de treinamento das seleções Beleza, está aqui o Rio Branco, fundado em 1913 e os títulos dele mano 37 vezes campeão capixaba e os outros títulos que vocês estão vendo aí O próximo time é o Nova Venécia mano, fundado em 2021 galera Sim mano, eu acho que esse time na vida real tem apoio do Richardson Então por isso que ele foi tão bem Mano, olha, nem um ano de vida e os caras já estão no Brasileirão Série D Por que isso galera? Porque eles ganharam a Copa Espírito Santo mano O time é novo e já destruiu os outros times tradicionais velho Olha, por isso que eu te falo né Parabéns para eles, mas isso fala muito também do amadorismo desse estado galera Então eles vão estar na quarta divisão já no seu primeiro ano E já ganharam o Capixabão Série B, que foi no ano da fundação deles Bora ficar de olho também se o estádio vai mudar Por enquanto eles não tem nenhuma lenda ícone Porque o time foi recém criado O próximo time é mais um lendário do nosso estado O Serra mano, 1930 é o ano da sua fundação Tá aqui o estádio, Robertão Bora ver os títulos Seis Capixaba e um Capixabão Série B O que esses times tem em comum galera? Nenhum deles nunca ganhou nada a nível nacional Bora ir para 2042, 20 anos na frente Será que finalmente o estado do Espírito Santo vai ser reconhecido pelo resto do Brasil? Vambora! Tamo na página aqui do Desportivo em 2042 Como vocês estão vendo, só jogador e treinador fictício Beleza galera Só que as lendas, entrou um cara aqui Júlio Serpa mano Ele virou uma das lendas ao lado de Sávio Tá aqui, mais ícones do clube Pessoal favorito entrou o Paulo, esse Juan Mosqueira E o estádio mudou mano Estádio mudou, olha só Eles construíram o novo estádio Arena Sávio Em homenagem ao Sávio mano, a sua lenda O estádio foi construído em 2036, maluco Meu amigo, condição de estádio muito boa Olha só galera Com a grana que investimos no Desportivo em 2036 Eles fizeram um estádio novo O que aconteceu com o Engenheiro Araripe? Virou só centro de treinamento galera Tá abusado aqui o Desportivo mano Show demais, olha só Não foi realizado mais nenhum jogo nele aqui não galera Virou só centro de treinamento mesmo E eu tenho um vlog que eu fiz nesse canal aqui Que eu fui nesse Engenheiro Araripe mano É só digitar Fred Vasquez 25 mil inscritos Que era o meu vídeo celebrando essa marca Bora ver mano A galeria de troféus aumentou? Meu amigo, 20 anos galera Eles nunca conseguiram se firmar na Série A mano Olha aqui ó, essa é a primeira divisão, segunda, terceira e assim vai Ó, eles subiram para a Série A Só que depois caíram de novo Subiram de novo sendo campeões na Série B Mas caíram de novo, subindo, gangorra, gangorra E agora mano, só em 2040 Que eles se mantiveram Meu amigo, 20 anos Só nos últimos dois anos que eles começaram a melhorar mano Que isso Só dois treinadores ganharam títulos aqui com o Desportivo Gilmar Del Pozo Um Brasileirão Série C E a Copa Espírito Santo E conquistaram três acessos E com o Jair Ventura Eles ganharam o Brasileirão Série B de 2035 E o Campeonato Capixaba do mesmo ano Olha só mano, Jair Ventura e Gilmar Del Pozo Teve Felipe Conceição, aquele que era ex-treinador do Red Bull Bragantino Da América Mineira e tudo mais Só que não custou mais nada E os outros treinadores aqui A transferência mais cara que eles fizeram galera Olha só, foi por Anderson Michel Quase 100 milhões de reais em 2038 Essa sua média de público galera E com o passar dos anos foi aumentando Até atingir praticamente a capacidade máxima do estádio deles né Que é de 15 mil e quebrados também Com o investimento que a gente fez mano Em 20 anos, só ter isso daqui de títulos É mal demais A única coisa que foi legal aqui foi que eles criaram Um estádio em homenagem ao Sávio Agora eu acho que flopou mano esse experimento Bora ver o próximo time que é o Rio Branco, o rival deles Primeira coisa que você vê É que o treinador dos caras na vida real É o que tá treinando o Cruzeiro agora mano Olha só que legal Estádio não mudou nada mano Olha aqui, no pessoal favorito O Jair Ventura mano O Jair Ventura tá aqui também Ih mano O Jair Ventura foi uma lenda aqui no futebol capixaba Pelo Desportiva e pelo Rio Branco A gente não vai ver o treinador agora não A gente vai ver a galeria de troféus Ou troféus, como é que fala? Eles conquistaram o Brasileirão Série B Seis Copa Verde, meu amigo Campeonato capixaba eles conquistaram o que? Cinco aqui nesse experimento Copa Espírito Santo uma E a Série B já existia Rio Branco também mano Não conquistou nada Que nem na esportiva A nível nacional Ah, você pode falar que a Copa Verde sim galera A Copa Verde virou praticamente Copa Capixaba mano Aí é só mano Copa Verde disputada pros times do Norte e do Centro-Oeste E mais o Espírito Santo né Porque o Espírito Santo não tem futebol pra jogar Com os times aqui do Sudeste E olha só galera Aqui ó Ainda teve o Atlético Goianiense ganhando Depois o Rio Branco em 2023 Ó os times aqui Tocantinópolis Bá, bá, bá Nova Venece em 2034 Rio Branco ó De 2038 Pra cima mano Só time capixaba mano Tô falando O investimento na Copa Verde pelo menos foi dando certo Daqui a pouco os caras expulsam o Espírito Santo aqui da Copa Verde Já não dá mais competição A transferência mais cara que eles fizeram galera 242 milhões por Everson Góes Do Aston Villa em 2041 E esse cara ainda tá aqui mano Não, já, já pulou pro Santos Ei caramba Olha, olha só mano O Rio Branco pagou 240 milhões por ele Depois vendeu pro Santos Quase uma temporada depois Por 87 milhões Ei caramba Ó, os caras é mito aí nas negociações A capacidade do Kleber Andrade é de 21 mil Mas eles nunca chegaram perto disso né Na média Aliás Até em 2042 caiu mano Ficou Ficou entre 14, 15, 13 E não mudou mais Diferente do esportivo que foi crescendo né Uma das Copas Verdes mano Foi com o Exo Pérez mano Sim O Exo Pérez Jogador do River Plate Que atualmente em 2042 é treinador do Uruguai mano Caramba Entre 2030 e 2032 ele era treinador do Rio Branco Só que o maior título do Rio Branco galera Foi com o Fernandão Que Fernandão é esse? Ah, o Fernandão mano Atual treinador do Internacional aqui Com o Fernandão eles ganharam em 2033 O Brasileirão Série B 2034 Campeonato Capixaba E 2035 mais uma Copa Verde Com o Jair Ventura mano Eles também ganharam uma Copa Verde em 2039 E com o Paulo Pesolano Eles ganharam aqui ó Duas Copas Verdes Foram rebaixadas em 2041 Mas em 2043 eles estarão de volta na Série A Porque eles ficaram entre os quatro primeiros Da Série B galera Olha aqui mano No Bico do Corvo com o Paulo Pesolano Os caras voltaram Então torcedor cruzeirense Pode ter esperança mano Que também vai voltar Ih caramba Chegou a hora de ver o Nova Venecia mano Um time que agora tem 20 anos de idade Treinadores que não existem Mas aqui ó Você já vê que o estádio é diferente mano Aqui tinha um nome estádio Agora esse daqui é outro Foi construído em 2031 Estádio do Nova Venecia Capacidade de 15 mil galera Lendas eles não tem ninguém aqui Ícones eles tem mano O Hulk treinador O Hulk 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 Ué mano O Hulk aqui em 2042 é treinador do Porto Só que ele foi treinador do Nova Venecia mano Pessoal favorito Alan Mack Deixa eu ver esses caras Esse cara está no PSG agora Meu amigo Tirando o Hulk Mano todos os outros jogadores São jogadores criados pelo jogo Mano do céu O que o Hulk fez aqui Já já a gente vê a aba dos treinadores Beleza Bora ver a galeria deles Meu amigo Duas libertadores Consecutivas Três brasileirão série A Consecutivo Duas copas do Brasil Consecutiva Duas e copas sul-americanas Também Um brasileirão série C Uma supercopa do Brasil Uma copa verde 14 campeonatos capixaba Quatro copas espírito santo Aliás Três né mano A outra já existia E uma série B que também já existia Mano Então pelo que eu estou vendo aqui Mano Nova Venecia é o melhor time Dos últimos três anos Do futebol brasileiro Mano Em 2042 O desportivo foi embaixado Olha o Serra aqui também O Serra está aqui Ah e o Rio Branco estava na série B né Que ia conquistar o acesso Transferência mais cara Que o clube pagou Mano Foi mais de meio bilhão de reais Por esse Darcy do Arsenal Que o cara nem vai estar no clube Pagaram tudo isso Aí ele ficou Três aninhos E depois foi para o Manchester United Por 300 milhões Olha a média de assistência Do Nova Venecia mano Bateu mil pessoas Só em 2028 E agora mano A média é quase 14 mil por jogo Bom demais para um time Que tenha capacidade de 15 mil mano Olha só Em 20 anos O Nova Venecia só teve Cinco treinadores galera Meu amigo Por isso que isso deve ter sido O sucesso deles Muita sequência boa no trabalho O primeiro ficou três anos galera Ganhou um capixaba E uma Copa Espírito Santo Depois Fabian Busto Ganhou uma série C E a Copa Espírito Santo O Hulk teve duas passagens aqui Do Nova Venecia Na primeira Ficou menos de um ano E foi despedido Em 2029 Alberto Félix Que assumiu Ganhou três capixabão Esse treinador aqui Que na vida real Deve ser treinador de quem? Ou do Rio Claro Ou do Lemense mano E depois Olha só os times Que ele treinou Até a seleção brasileira Assim que ele se aposentou Como treinador O Hulk assumiu E aí o Hulk Virou uma lenda Aqui do Nova Venecia Ficou Mais de cinco anos E emendou Três capixabão As duas Libertadores Da história Do Nova Venecia O cara Virou uma lenda Depois do Hulk Vem esse cara Que ele é um treinador Que não existe Na vida real E ele emendou Três brasileirão Seguido E tá conquistando Vários títulos também Provavelmente vai ser Uma das lendas Ao lado do Hulk Sem pesquisar o Serra Já dá pra saber Que o Nova Venecia É o melhor time Capixaba Brasileiro E sul-americano Dos últimos três anos Mas o Serra mano Conseguiu ser melhor Que o Desportivo Rio Branco O estádio Continua sendo Robertão mano Mas olha Quem é o atual Treinador dos caras Lautaro Martínez Que Mano do céu Será que o Lautaro Martínez Mitou? Enzo Pérez Também foi treinador Dos caras mano Tá aqui como Pessoal favorito Gente Já sabia Que eles não iam ter Uma galeria melhor Que o Nova Venecia Mas se liga só Ganharam o Brasileirão Série D em 2028 Em 2029 Ganharam a Série C Dez anos depois Ganharam a Série B Duas Copas Verde Dos sete campeonatos Capixaba que eles têm Só um que eles ganharam Nesse período Uma Copa Espírito Santo Em 2025 E A Série B Também já existia O maior valor Que eles pagaram Num jogador Foi Carlos Vinícius Menos de 100 milhões Que era um jogador Que estava no Rio Branco Rio Branco Contratou o Atlético Ganiense por 70 milhões E o Serra foi lá E tomou deles Curioso né Que bastante jogador Que está saindo do Flamengo O time Capixaba Está contratando E a assistência média Também está aumentando Começou com 3 mil E agora em 2042 Está 13 mil Jorge Sampaoli Chegou aqui Ganhou uma Copa do Espírito Santo Mas depois foi demitido Depois de 3 anos Fernandão Felipe Conceição E Enzo Pérez Também treinaram Outros times Capixabos Galera Com o Fernandão Eles ganharam A Série C E a Série D Com o Felipe Conceição Não ganharam nada E com o Enzo Pérez Eles ganharam A Série B Campeonato Capixaba E a Copa Verde E atualmente Com o Lautaro Martínez Eles ganharam A Copa Verde Está aqui os times Que mais lucro No futebol brasileiro O Flamengo Continua liderando Mas olha em décimo Nova Venécia Em décimo quarto O Serra Vigésimo quarto O Desportivo E cadê o Rio Branco Rio Branco Em vigésimo oitavo Mas sim Dos Capixaba Nova Venécia É um dos 10 maiores times Mais lucrativos Do futebol brasileiro E de acordo Com a reputação Aqui Em 20 anos Nova Venécia É o terceiro melhor time Do futebol brasileiro Mais time Capixaba O Serra Aparece aqui também Rio Branco E logo depois Olha só Acima do Cruzeiro O Desportivo Terei o que falar O time do Richardson Dominam aqui O estado do Espírito Santo Na Copa do Brasil Eles quase emendaram O tricampeonato Perderam em 2042 Para o Santos E os outros dois anos Eles tinham ganhado Só que no Brasileirão Eles emendaram O tricampeonato Sendo o único time Capixaba A ter feito isso Em 5 anos Eles são duas vezes campeões Da Libertadores E quase fizeram o tri Perdendo em 2042 Para o São Paulo O Mundial de Clubes Galera Nenhum deles Chegou perto Só a Domino Europeu E o Sul-Americano E o Sul-Americano E o Europeu Foram os vice-campeões De quatro times Que a gente investiu Um Se tornou um dos melhores Times da América do Sul Então eu digo Que esse experimento Foi um sucesso Com esse save que eu criei Você quer ver Alguma curiosidade De outros jogadores? Falem aqui nos comentários Conta o seu like Manda mais dicas de vídeo Lute pelos seus sonhos Abração Tamo junto E tchau Pô O Charlleson poderia ter voltado Para encerrar a carreira Né mano Não desistir Me capixaba